Convidar vocês a vir conhecer a Embalagem Tripas e Cias, aqui na Rua Bom Sucesso. A Embalagem Tripas e Cias é o ponto certo do seu descartável. Com mais de 20 anos de mercado, a loja trabalha com tripas, condimentos, peças, acessórios, embalagens e descartáveis em geral. São mais de 10 mil produtos das melhores marcas e com os melhores preços. Vem pra cá conferir. Pessoal, bom dia. Quero convidar vocês a vir conhecer a Embalagem Tripas e Cias. Temos uma variedade enorme de descartáveis, maquinários para padaria, açougue, supermercados. Enfim, temos uma linha geral. Fazemos pastos e região. Ok? Música 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 E pessoal, a embalagem Stripos e Cia atende a toda a região, no atacado e no varejo. A loja fica aqui na rua Bom Sucesso 246, perto do Ginásio da Barrinha. Vem pra cá! Música